Olá, em primeiro lugar eu desejo que todos estejam bem e hoje quero compartilhar os trabalhos feitos pelas inscritas e inscritos do meu canal. Quero também parabenizar todas as artesãs e artesãos, veteranos ou novatos, pois todos os trabalhos estão lindos. Agora, bora lá ver os tapetes. Música 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 Então, esse foi o vídeo das fotos com os trabalhos de vocês de hoje. Por gentileza, eu peço não fiquem chateadas e chateados as meninas e os meninos que as fotos não apareceram aqui. E, conforme eu for aceitando as publicações lá no grupo do Face, eu vou baixando as fotos e vou montando os vídeos para compartilhar com o público o trabalho de vocês. Então, é isso. Muito obrigada pela companhia e que Deus abençoe cada um de nós. Música Música